Com a cidade tendo entrado na fase 2 do programa do governo do estado de São Paulo, na semana passada nós já havíamos autorizado a volta ao funcionamento dos escritórios e das concessionárias e hoje a gente assinou com as entidades representativas do comércio de rua na cidade de São Paulo, 22 entidades do comércio de rua assinaram o protocolo conosco e também com o setor imobiliário. Então esses dois setores podem voltar a funcionar na cidade a partir de amanhã. A principal regra a ser destacada é o horário de funcionamento. O comércio de rua está autorizado a funcionar das 11 às 15 horas, das 11 da manhã às 3 da tarde. Esse é o horário que eles podem voltar a funcionar, fora todas as regras que eles assinaram com a prefeitura em relação à quantidade de pessoas dentro do estabelecimento, em relação à higienização, em relação à testagem de funcionários, enfim, uma série de compromissos assumidos com o setor para que a gente possa sempre ir avançando, para que a cidade não retroceda nos seus índices de contaminação e a gente não volte à fase 1. A expectativa agora é que amanhã a gente também consiga assinar com o setor de shopping centers para que eles possam voltar a funcionar a partir da quinta-feira. E com isso, a gente teria já assinado com os cinco setores que podem voltar a funcionar na cidade a partir do momento que nós somos classificados na fase 2. A cidade passou para a fase 2, mas a cidade continua em quarentena. Nós conseguimos controlar a disseminação do vírus, mas ele ainda é uma realidade a ser enfrentada. Então, eu queria pedir mais uma vez à população que evite deslocamentos necessários, que evite aglomeração, que continue a utilizar máscara, continue a utilizar álcool gel, a lavar as mãos, a evitar tossir nas mãos. Ou seja, todos os cuidados permanecem para que a gente possa manter os índices na cidade de São Paulo. A cidade continua em quarentena e eu espero em breve que a gente possa comemorar a gente ter vencido o vírus. Mas agora, com os índices, é possível flexibilizar, é possível abrir, mas a luta continua. A Prefeitura continua a fiscalizar com os dois mil fiscais que nós temos nas subprefeituras. Mas a gente conta com a participação e envolvimento destas entidades, que possam ajudar a fiscalizar os seus associados, que possam credenciar aqueles que têm boas práticas sanitárias, que possam levar informação ao seu associado, que possam comunicar à Prefeitura de São Paulo quando perceberem qualquer irregularidade e à própria população. Ninguém mais interessado que a gente não retroceda à fase 1 que o próprio setor do comércio e a própria população da cidade de São Paulo.